Não entre pelo cano, não cometa engano, cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo, desde mil novecentos e cinquenta e seis, sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi, a mulher que pega foice, tem o traje de viúva, raposa que come uva, tem o dente degotado, homem que faz machado, já pode chamar ferreiro, nego do beijo coveiro, tem o pé aparentado. Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga. Está no ar, estamos no ar. Estamos no ar, marketing e ou propaganda com a melhor jornalista do business gaúcho, Márcia Cristófoli e eu, Roberto Pintaúde, a quem, sobre quem Márcia Cristófoli ainda coloca dúvidas a respeito da minha autodeclaração. Eu sou um dos três melhores publicitários do Rio Grande do Sul, a Márcia ainda diz que há... Eu não coloco dúvida. Há controvérsias. Não, senhora, eu não coloco dúvida. Eu acho peculiar o fato de tu te autentir, de intitular apenas isso. Tu sabe que... Eu queria te comentar duas coisas. Tu já reparou, Márcia, como o calendário comercial, será que tem a ver com os novos tempos, com as mudanças que aconteceram na propaganda? Por exemplo, tu já viu como tem pouquíssima coisa explorando o carnaval como tema na data comercial? Olha, eu vejo razoavelmente TV aberta, porque tem uns três ou quatro programas que eu gosto muito, e principalmente os antigos, como a escolinha do professor Raimundo. Eu gosto da antiga e da nova. Muito bom, muito bom. Eu também gosto das duas. A nova, então, eu acho espetacular. Mas é que eu acho que tu gosta da nova, porque te remete à antiga, e tu faz comparações do saudosismo daqueles personagens. Principalmente pela qualidade dos atores. Pela qualidade deles, é verdade. É impressionante quem faz o... O Matheus Rolano que faz o... O Zé Bonitinho é maravilhoso. Ele é melhor que o Zé Bonitinho. Ele é melhor que o original, né? Ele é melhor que o original. Não, eu acho muito... Todas eles, eu acho... Como é que é o nome da... A Capitu? A Bete, não. A do Charuto? A Bete Goffman. Não, essa é a Dani Calabresa. Aquela que acha tudo que fala de bagaceira, ela acha... Ah, sim, sim, sim. Aquela que é bem feinha. A Dona Bela? A Dona Bela, gente. Não, o próprio professor Raimundo, o filho dele, é incrivelmente... A semelhança é muito incrível. Não, por isso que eu tinha a impressão. Eu não sei... É claro que eu tenho a memória afetiva do... Isso, isso. Mas eu também tenho e não vivi a escolinha do professor Raimundo tanto quanto tu. Eu era bem pequeno, mas eu me lembro muito, porque meu avô assistia muito e eu estava sempre com ele. Mas se eu já tenho, imagino vocês... Qual é a ligação que está fazendo teu avô comigo? Não, nenhuma. Até porque tu não tem idade para ser meu avô, né? Nem tanto. Não, mas os atores... O Matheus Solano fazendo o Zé Bonitinho. É que eu acho que o Matheus Solano faz qualquer coisa bem feita, né? Não, o outro é aquele que faz o... O seu boneco? Não, o... O Rolando Laro. O Rolando Laro é espetacular. Espetacular. E o outro que faz aquele do... O ator bem magrinho que faz o... O seu peru. O seu peru. Também, maravilhoso. O seu peru é igual... É que o Matheus Solano, eu acho que ele supera o Zé Bonitinho, né? Mas o seu peru é idêntico. Igual, 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 igual. É o Marcos Caruso. É, ele fez uma novela. Seu Leleco. É. Mas é um troço... Então, é porque a Escolinha me tem essa coisa afetiva, e ela é uma coisa que eu gosto muito, e além de tudo, o desempenho desses atores da nova. Mas por que a gente chegou mesmo na Escolinha do Profissoramento? Eu não estou falando isso porque eu vejo as, obviamente, TV aberta. Ah, sim. E tem me chamado a atenção... Eu só vi mídia regular, assim, com a certa insistência, usando o tema carnaval, isso que eu estava te falando. Está mudando também o calendário? Tu sabe, Tinta, eu não acho que seja mudar o calendário. Eu, inclusive... Olha a nossa sintonia, né? Coisa mais linda. A minha próxima coluna, que vai ser... Que circula na segunda-feira, que é véspera de carnaval, eu chamo a atenção... Faço uma reflexão sobre... O quanto mudou a data do carnaval em termos de publicidade? Porque, graças a Deus, foi-se o tempo em que a festa popular era usada por marcas de camisinha, bebidas alcoólicas, bundas de mulheres, né? E deu, era basicamente isso. Eu acho, Tinta, que as marcas... Acho que tem muitas marcas aproveitando a data para outros tipos de ações que não necessariamente a mídia. Por exemplo... Por isso que me chamou a atenção... Por exemplo, a Ambev, são cinco cidades, se não me engano, é Rio, São Paulo, Salvador... Não lembro qual as outras duas, mas são cidades com carnaval de rua muito tradicional. Tipo Bahia, Rio, essas coisas, né? Isso, isso. São Paulo, Rio, Bahia, eu não lembro qual eram as outras duas. Talvez Porto Seguro, sei lá. A Ambev se comprometeu com a prefeitura de cada cidade a recolher todo o lixo do carnaval de rua, reciclá-lo e espalhar lixeiras pela cidade. Então, eu acho que tem muita marca aproveitando essa data para mostrar o seu tão almejado propósito, sabe? Do que necessariamente mídia. Uma outra observação que a gente fez lá na equipe quando a gente conversou sobre esse assunto foi o quanto as marcas de cerveja mudaram a sua propaganda, especialmente nessa época do ano. Sim, eu não vi nenhum comercial específico que dissesse a folia, não sei o quê. O Alá, o Alá, o Abrão Alas, o que eu quero passar. Nada, não vi nenhuma. Eu acho, a Skol, eu acho que é um exemplo máximo, assim, de mudança de posicionamento na sua comunicação. Então, aquela coisa... Porque eu acho que a cerveja sempre, especialmente a cerveja no verão, ela sempre teve muita atrelada a figura da mulher, o objeto, né? Nem aquela da Vera Verão eu vi. Eu não vi estar no ar. Qual da Vera Verão? Aquela que era uma mulher gostosa. Ah, vai verão. Vai verão. Vem verão, vai verão. É, eu não vi no ar esse ano ainda. Não, não era marca. É uma cerveja mais desconhecida. É, mas eu acho que... A Skol é um exemplo de que ela não tem mais esse apelo sexual e da mulher ao objeto na sua comunicação. Então, eu acho que a Skol é um dos exemplos de que está mudando. Está mudando. Então, a minha observação foi essa, que eu também não vi muito o apelo de carnaval das marcas. O único que me chamou a atenção é que tem uma frasezinha no final, é a da Vân, que diz assim, aproveite o carnaval com as ofertas, não sei o quê. Faz uma referência rápida, assim. Casas Bahia, que fazia isso também, a exaustão está com... É, o varejo se aproveitava muito da data. É. Mas é que eu acho também que o varejo se aproveita da data em termos de conceito só, né? Porque não é uma coisa de venda, né? Não é, porque... Não é uma data comercial para a venda de produto. Mas não tem mídia com esterdalhaço em cima do tema, né? É verdade. Mas é que eu acho isso. Eu não sei, tá? Pelo que eu estou observando. Não em função de calendário comercial. Não por desvalorizar o carnaval. Não acho que as marcas estejam desvalorizando o carnaval. Eu só acho que elas estão aproveitando a festa para investir a sua publicidade em outras... em outras estratégias que não a mídia tradicional. O que é legal também. O que é legal, é legal, exato. Inclusive, na minha próxima coluna... Desculpe. A minha provocação é exatamente essa. Que é... Isso mostra que a publicidade não serve só para vender serviços e produtos. Ainda que, no final do dia, todas elas queiram e precisem disso. Mas ela pode, sim, servir a algo maior, a publicidade. A propaganda pode, sim, ser literalmente de utilidade pública. Como é o caso da Ambev, né? Dei o exemplo da Ambev. Então, eu acho que está mais nessa pegada. O que é uma coisa boa. Tinha me chamado a atenção e estava... O Fernando Andrade aqui está dizendo que a Vai Verão é da Itaipava. Essa dama não é vai, verão, vem, verão. Obrigada, Fernando. Isso aí. Que também eu não... Não vi também. Mas eu vejo... Eu confesso que eu consumo um pouco de TV aberta. Eu vejo um pouco de TV aberta, mas também não é tanto assim, né? É mais meia... A gente trabalha, né? Não parece, mas a gente trabalha. O que eu vejo especificamente é... São esses programas que têm um pouco de sessão nostalgia, como a Escolinha. Futebol, evidentemente. E um outro que eu sempre vejo, que tem me chamado a atenção, que, inclusive, eu acho que foi o Rodrigo Pinto que a gente entrevistou, que fez uma colocação, que depois eu fiquei pensando e discordei da colocação dele. O The Voice Kids. Eu comentei aqui, acho uma coisa interessante. A escolha do repertório. Eu não sei se foi o Rodrigo Pinto ou o Solete. Mas eu acho que foi o Rodrigo. Que um dos dois disse que isso deveria ter a ver com o... Conquistar aquele público da cadeira que está... É, que é técnico que os pais escolhem. Mas por quê? Ali tem que ter muito mais a música de pegada, de refrão pegajoso, de coisas desse tipo. Por que vai botar uma criança cantando em sensatez para agradar o cara ali? É uma música muito mais complicada para cantar. E eu tenho reparado. E não, eles mostram, mas não é. Depois eu vi outra coisa que, naquele dia, eu não lembrei de colocar para ele. Eles sempre fazem uma pequena retrospectiva e fazem aquelas perguntas. Começou a cantar quando? Não tinha dois anos e tal. Já era da música. E eu fiquei prestando atenção nesse último domingo. A mesma coisa. Mas, inclusive, o nível das músicas escolhidas caiu um pouco. É, mas em compensação, o potencial vocal daquelas crianças. Meu Deus. O último guri que cantou. Nossa senhora, gente. Que espetáculo, espetáculo. Eles todos viraram em dois minutos de música, nem isso. É, o último guri de 14 anos. Isso, isso. Maravilhoso. Que voz, que coisa impressionante. Então, tu vê, tem qualidade, assim como a gente, vamos tentar forçar e comparar, e assim como as empresas estão se preocupando em utilizar a propaganda de maneira mais, com mais conteúdo, como preocupação com o meio ambiente, seja com fins comerciais ou não, isso não interessa, desde que a ação produzida ou pretendida seja boa, está educando, ajudando as pessoas. Exato. Porque o que a gente reclama... Ela não quer, vamos lá, a Ambev, ela não quer vender menos bebida. Não. Muito pelo contrário, ela vive disso, e ela quer, ao final do dia, ter um saldo positivo. Mas ela pode, além de vender o seu produto, ela pode sim servir... A ação de bom conteúdo para o meio ambiente, para a cidade, porque é o que a gente se queixa, que o brasileiro não é educado, que suja as ruas, que não sabe estacionar o carro. Ontem, lá, eu fui no... Falando nisso, misturar tudo que é assunto. Hoje, a gente vai estar em clima de carnaval. Não, é clima de carnaval. Vou te contar. Eu fico impressionado com como é que pode uma pessoa fazer isso. Ontem, no estacionamento, lá do Divina Providência, onde eu fui para ver o negócio na coluna, um sujeito se deu o desplante de estacionar o carro de forma... Numa curva daquela... Aqueles... De rampa. Circular. De um jeito que ele trancou, não tinha como as pessoas saírem. E não estavam localizando o cara, inclusive a pessoa que... A investidora que me levou, não conseguiu estacionar o carro, teve que voltar e pedir para o cara, para o guarda, guardar o carro em um outro lugar, assim que liberasse, até que encontrasse o cara. Será que o cara estava desesperado, alguém doente? A gente fica também querendo amenizar. Claro, claro. De repente, ele estava em pânico, tinha alguém mal dentro do carro, ele largou de qualquer jeito. Mas a gente vê isso rotineiramente em supermercados. Nesses tempos, eu brinquei com isso, eu botei uma foto que me mandaram de um cara atravessado, e teve um cara que teve um desplante que dizia que ele faz isso intencionalmente, porque o cara que normalmente as pessoas estacionam, são mal educadas e podem raspar no carro dele, ele já ocupa. Quer dizer, ele faz errado profilaticamente e beneficia o próximo. Meu Deus, gente! Então, uma ação que a propaganda possa auxiliar, de ensinar as pessoas a cuidar melhor da cidade, tem tudo a ver. Vamos fazer uma sessão de copo vazio? De copo vazio? Vamos. Vamos fazer uma sessão de copo vazio. Mas, antes disso, vamos dar um alô aqui na nossa audiência, que está bem interessante aqui. Estão ou estiveram, então, conosco e nos acompanhando, a Aline Kuziak, o Fernando Andrade, a Zeneida Silva, o Elvio Luiz, a Liana Bazanella, o Juliano Oliveira... A Liane Bazanella. Alô, Liane! Quando é que vai voltar? Liana! Quando é que ela vai voltar aqui? A Liana tem que voltar logo, porque o Innovation Week, o Weekend, agora, que vai ser no final de semana, está logo ali, né? Então, ela tem que voltar aqui. Então, logo depois do carnaval, vamos bater o telefone atrás dela. O Juliano Oliveira, o Jairo Cuba, o Iraguassu Farias, o Marcelo Salsano, a Loiva Rodrigues, a Jaqueline Fischer, o Papau Lucunha, o Alexandro Alta Miranda e o Marcelo Nepomuceno. Também estão... Você disse que o Marcelo Nepomuceno é o... Nepomuceno. Esse sujeito era um diretor de arte? Não, com certeza não, porque ele é jornalista. Então, é o mesmo nome. Ele não é de São Paulo? Não. Ah, não, então está, porque era um diretor de... Marcelo Nepomuceno foi superintendente de comunicação da Assembleia, agora ele está no Tribunal de Justiça Militar. Então, é um diretor de arte de São Paulo, que depois virou diretor de comerciais e fazer uns comerciais bem bacanas. Eu fiz um West Coast com ele uma vez. O Ângelo Calabrese, o Carlos Henrique Bastos, o Fernando Pamplona, Pena Cabreira, o Peninha. Alô, Peninha. Maria Regina Louro, a Sabrina Schian, o Tilmo, a Yasmin Velt, a Rosalina Irvana Souza, a Ana Fonte, a Maria Isabel da Azevedo Smith e o Zé Pedro Goulart. Alô, Zé Pedro Goulart. O Zé Pedro Goulart tem que vir também. Tem que vir aqui, Zé Pedro. Só porque tem a mínima lá, não pode vir aqui conversar na rádio web. Alô, Zé Pedro. Não, ele virá, sim, ele virá. O Zé Pedro, é bom de conversar com ele. O Zé Pedro, eu me lembro, sabe como é que eu conheci? Não conheci, não, porque a gente... Não, a gente já foi apresentado, sim, já entrevistei ele algumas vezes, mas eu ouvi falar, a primeira vez que eu ouvi, de fato, foi para falar... Tu te lembra da propaganda da Sofia, na Panvel? A Cadelinha Sofia? Sim, sim, sim. Foi a primeira vez. E aí eu lembro que naquele ano se falou exaustivamente desta propaganda. E ele tinha uma Cadelinha Sofia, não é? Lembra que era com a chegada de um bebê, ela estava estenteada, enfim. Que foi o... Parece que esse roteiro, essa ideia, foi um período ali que a Panvel queria... Como é que é? agregar valor à marca, coisa do tipo, mostrar propósito e tal, e parece que foi do Axel Rude isso aí, em direção do... É, na época que o Axel estava na Competence, que atendia a Panvel, faz sentido. O Zé Pedro é bom de entrevista, é bom de assunto, tem conteúdo, sabe falar, se expressa, atribem, ele só tem um problema, né? Ele é gremista. É gremista. Maravilhoso! Agora ele tem que vir duas vezes aqui. Eu vi a tua felicidade no programa passado, que eu estava com esses... programas médicos. Como tu ficou feliz quando o Pedro isso cantou... Grêmio! O hino do Grêmio, que a ginga fez, né? Os campeões da América, isso aí. Ah, fala do copo vazio. Eu vou atrás do Zé Pedro. Então tá. Aliás... E eu vou atrás da Liana. Tá, tu vai atrás da Liana, eu vou atrás do Zé Pedro, e nós temos três convidados para logo depois do carnaval, que é o Ricardo Batista, que acabou transferindo. Sim, perfeito. O Regis Montanha, que também transferiu. E o Quitolina... Apareceu. O Celso Quitolina. Cadê ele? Daqui a pouco ele está aqui aparecendo. Ele assumiu o compromisso comigo. Logo depois, ele também... Ele tinha um trabalho hoje em um cliente, e dali ele ia para Santa Catarina para ficar dois... Para passar o carnaval lá. Na virada, nós ficamos de nos contatar, e ele virar aqui. O Quitolina também, assim como o Zé Pedro. O Zé Pedro tem um monte de trabalho legal na plataforma. Há várias legais para contar, é verdade. Mas deixa eu falar, então, do capo vazio. Eu também vou aproveitar para fazer a minha reclamação. Eu também vou reclamar. Vamos reclamar. E também é de saúde, viu? Casualmente. Eu tenho um plano de saúde que não é lá muito conhecido, ele é novo, mas me atende no que eu preciso. Ele está revendo algumas coisas das suas estratégias lá, e estou tendo algumas surpresas não muito boas com o plano de saúde. Por falar em saúde, saúde, Julio. Saúde, Julio. E aí, ontem, eu e o meu irmão, que tem o mesmo plano que eu, nós fomos até a sede do plano para tentar entender algumas movimentações que a gente não estava entendendo. E, entre elas, a gente dizia assim, tá, mas por que vocês não me informaram sobre isso? E a resposta da gerente era a legislação não me obriga a comunicar o beneficiário. Falei, querida, eu não estou falando de lei, eu estou falando de ser humano. Eu sou o teu maior interesse. Como é que tu não te comunica comigo? Ah, não, pois é, mas aí, dependendo da situação, a gente coloca no site. Tá, e vocês acreditam que as 60 mil vidas que vocês têm, todas elas entram no site para saber de alguma coisa? Em que era tu está vivendo? E aí, se aquela me disse, afinal, eu não vou te... Não, não, nós temos realmente uma falha bastante grande aqui em comunicação, estamos trabalhando nisso. Eu falei, ok, né, então vou aqui, vou começar a dar um monte de ideia de como é que ela consegue acessar o seu beneficiário, né? E, ao final da conversa, ela disse, não, mas eu não posso te prometer isso porque eu não vou te entregar em termos de comunicação. Este silêncio que nós fizemos foi exatamente o que aconteceu na reunião. E eu fiquei pensando, mas, gente, tu é um plano de saúde novo, ou seja, tu precisa ganhar terreno, tu precisa ganhar espaço, tu precisa ganhar nome, tu precisa ganhar robustez, enfim, precisa conquistar os clientes. As tuas vidas, né, como eles gostam, ai, 100 mil vidas, 200 mil vidas. E tu não te comunica com essas pessoas. Aí tu admite que tu tem uma falha na tua comunicação e tu diz pro teu beneficiário que tu não vai entregar isso pra ele, então tu não vai prometer. O que é que tu me diz disso? Eu vou te dizer uma coisa, vou te contar uma coisa parecida e que aconteceu ontem, como essa, inacreditável. Inacreditável. É por isso que a... Como é o nome da... É a Ana Medeiros, a dona da Happy House. Analisa. Analisa. Por isso que a Annalisa está rica. O que essas empresas precisam aprender em termos de end-of-market, de prestação de serviços, é inacreditável. É, eu acho que eu vou indicar a Happy House lá pro meu plano de saúde. Tu quer dizer uma coisa? Mas é que no caso do meu plano de saúde é a comunicação externa, não é a interna. Não, mas a investidora comprou esse... Como é o nome? É touro, né? Essa caminhonete da Fiat. Pode ser, pode ser. Ela comprou um touro. E ela está levando lá na revenda autorizada. Como é um carro de um valor razoável... Considerável. Não dá para procurar o mecânico amigo que alguém vai indicar. A menos que aconteça um milagre que realmente você encontre essa mão amiga que não esteja dentro de uma oficina. E como está dentro ainda do tempo ali de revisões... Da compra. e ela já foi uma, já foi duas, já foi três vezes. E aí, onde eu estou? Ela está lá no Divina Providência comigo lá, aguardando a chamada. E eu ouvi um pedaço da conversa. Eu cheguei... Eu não aguentei. Eu peguei o telefone, eu pedi... Me dá o telefone, por favor, aqui. Ela levou o carro lá e o cara da oficina, o cara da oficina, baseado em não sei em que, ela viaja muito, ela tem feito até quase 150 quilômetros por dia com o carro. Nossa, eu faço 50, 60, e já achava muito. Vai a TAPS, vai a Camacô, vai a Fazenda, vai não sei aonde. Aí o cara disse para ela que aquele carro não era adequado para isso. O cara trabalhando dentro da revenda Fiat dizendo para ela que ela tinha comprado o carro errado, que ela devia ter comprado um Nissan Frontier. Meu Deus! E aí pegou o telefone e disse o quê para o cara? Eu não sabia disso. Aí eu estou ali aguardando para ser atendido pelo médico e ouvi ela falando isso. Aí eu digo, me dá esse telefone aqui. Me dá que eu estou me coçando. Me dá que eu estou me coçando. Me dá que eu vou ter que falar com esse jeito. Aí eu tive que dar uma de balaqueiro e usar o meu conhecimento técnico de mercado. Eu disse para o cara... Dá o teu carteraço. Dá o meu carteraço. Eu digo, amigo, eu sou fulano de tal, eu sou casado com a moça que estava falando contigo aqui e deixa eu te dar um testemunho. Se eu sou alguém que está dentro dessa revenda e sabe disso aí, que um teu funcionário... Vocês estão rasgando dinheiro, a companhia de vocês gasta dinheiro em comunicação, deve fazer vários esforços para que o funcionário diga para o cliente que está sendo mal atendido, era problema de vidro, coisa elétrica, não acendia o farol, trancava o vidro, não abria o vidro, o ar condicionado. Foi quatro vezes para as mesmas coisas. Pegue e diga para ela que ela comprou o carro errado, que ela deveria ter comprado de outra marca, isso aqui tem que ser demitido no ato, no ato. Ele disse, não, mas não pode ser, não sei o que. Eu digo, não, ela pode aí identificar, ela sabe quem foi que disse. Olha que absurdo, que ponto de coisa primária que a gente tem aqui em prestações de serviço. Amadorismo na prestação de serviço que tem aqui no Brasil. É inacreditável. Em tudo que é lugar é assim. É verdade. Sair com as coisas mais disparatadas. Bom, eu ontem, finalmente, disse aqui antes da gente começar o programa, que encontrei um médico legal, bacana, lá no Divina Providência para tratar da minha coluna. Você tem que ver o jeito. Eu já tinha tentado três outros médicos pagando o preço razoável. Padre Chagas, 350, privado, Ernesto Dornelis, 250. No Ernesto Dornelis, a atendente, e foi passando o horário, eu quase que tive vontade, eu quase que tive vontade, quase que disse para ela o seguinte, olha, querida, você está confundindo um hospital com estrebaria, do jeito que você atende as pessoas aqui. Mas eu não disse isso, mas disse outra coisa. Depois, três ou quatro vezes que eu fui lá que estava estourando o horário em uma hora e pouco, era consulta privada, paga. Agendada. Agendada. Você tinha que ver as respostas dela, não só para mim, para com outras pessoas. A hora que eu fui falar pela terceira ou quarta vez, ela estava maltratando uma pessoa que não estava se sentindo bem, eu também não estava me sentindo bem, mas era uma senhora que estava com dificuldade, e a mulher só faltou sair lá de trás do balcão e fui bater na pessoa. Eu disse para ela assim, eu vou fazer o possível para você perder esse seu emprego. Saí dali e fui atrás de ver onde é que era a ouvidoria e abri-me a boca lá, a prestação. A pessoa não sabe estar em um hospital, as pessoas estão com dor, com dor. Pinta, mas deixa eu te falar uma coisa, não vamos longe, eu tenho uma, a minha cunhada está... O programa hoje virou o muro das lamentações. Das lamentações, copo vazio, copo vazio. No pré-carnaval. No pré-carnaval é copo vazio. A minha cunhada está grávida também, um beijo para a minha cunhada, a Daiane, que está com o mesmo tempo de gravidez que eu, e ela tinha uma consulta marcada com a sua obstetra. Ela é uma gestante, ela é uma gestante. A consulta estava marcada para as 16 horas, eu nunca tinha visto isso, sabe que horas ela foi atendida? 19h30. Meu Deus do céu. Pintaúde. Foram três horas e meia com uma pança... Imensa. Imensa. Esperando, sem ter posição mais para se ficar sentada. Ontem foi o que eu te falei no Dino Providência. Era às 16h30, eu fui atendido às 16h25, um atendimento impecável não tinha cúmulo de pessoas, tinha três pessoas na minha frente com o horário agendado que foram todas atendidas na hora, com as moças que me atenderam, as recepcionistas ali que vêm e recebem o dinheiro e tal, e marcam. Um trabalho... É muito bom aquele... Eu já tinha uma impressão... Copo cheio, copo cheio, copo cheio. Vamos dar um tempo das lamentações e vamos elogiar o Hospital Divina Providência. Divina Providência. Eu já conhecia de muito tempo atrás e tinha uma boa impressão e ontem se ratificou. Quando me indicaram esse médico nesse hospital, eu digo, olha que legal esse hospital lá. A última vez que eu estive lá foi uma coisa super legal. Continua muitíssimo bom. Sabe que a minha casa passa uns vários quilômetros de lá, né? Tu mora adiante? Bem adiante. Bem adiante. E ontem, inclusive, eu saí às seis e meia do trabalho para buscar o meu marido e ir para casa. E eu cheguei em casa era mais ou menos oito e dez. Incrível. Duas horas. Tu podia ter ido a Tramandaí e voltado. Ah, exatamente. E eu só troquei de bairro em Porto Alegre. Mas eu estava te falando isso que me chamou a atenção não ter... E eu estou vendo que, de modo geral, as datas, assim, de um modo geral... A Páscoa, por exemplo, também eu notei que o ano passado foi uma data já também enfraquecida, que não teve assim... É, vamos ficar de olho esse ano, não é? Porque termina ali o carnaval, a data sazonal seguinte é a Páscoa. É, o ano passado teve, assim, as coisas tradicionais, as marcas... De chocolate. É, de chocolate, as nacionais, principalmente. Mas aqui, localmente, não vi muito movimento. Até essa promoção que tinha tanto efeito até dois ou três anos aquela do... Tu sabia que está no ar o Liquida? Sim, quer dizer, eu sabia, mas porque eu fui no lançamento da campanha, mas não vejo como antigamente. Não tem, não se percebe. É verdade. Eu tenho olhado, eu sou muito curioso, eu gosto muito de olhar coisas de pontos de venda, assim e tal. Por isso, voltando, então, para completar o copo cheio que a gente reajou, Divina Providência, por isso que todo mundo fica encantado com o Zafari. Se eles tratam bem os funcionários, se eles pagam bem ou se pagam mal, não sei, mas, pelo menos, aquela impressão que o cliente tem que levar da porta para a rua é excelente. É sempre uma experiência boa. Tu sempre tem a impressão que quem está trabalhando no Zafari, tendo queixas ou não, não sei se tem, está satisfeito com o trabalho, porque tu vai lá no cara do depósito, o cara tem a mesma boa disposição, os guris que levam o carrinho para ti. Eu, por exemplo, detesto estacionamento, principalmente por causa dessas coisas da má educação das pessoas. Então, eu compro no Zafari Higienópolis. Assim que é o teu Zafari do coração. O meu Zafari do coração. Como ali é fácil ter estacionamento fácil na rua, para não ter que entrar, não sei o quê, eu deixo ali. Isso me obriga a sair com o carrinho do espaço que pertence ao Zafari. e sempre quando eu estou já prestes a passar ali, vem um menino ali, tem aqueles obstáculos móveis ali que dividem o espaço, vem alguém me ajudar, o senhor não quer que lhe ajude, que não sei o quê. Às vezes, quando é um volume pequeno, eu digo que não, mas se eu tenho bastante coisa no carrinho, sempre tem alguém que vem te ajudar. Sabe que eu não tenho mais problema para estacionar, pelos próximos três meses, pelo menos. Eu só boto agora em vaga de gestante. E ocupa dois espaços. Bem pertinho da porta, ninguém me incomoda. É, porque eu e o Pedro, isso aí. O Pedro e o Pedro. Está certo que eu não pago dois IPVA para isso, mas... Todo caso, mas merece. Porque eu digo isso, quando eu vejo um carro estacionado em duas vagas, eu digo, deve pagar dois IPVA. Você sabe que eu lembrei também dessa, fiquei com essa impressão a partir da data do carnaval de um certo enfraquecimento do calendário comercial convencional, que eu tenho a sensação de um tempo para cá que todas as datas de um modo geral já não são tão utilizadas quanto eram. Talvez tenha a ver com essa modificação de estratégia que o Ricardo Soletti e o... Rodrigo Pinto. Rodrigo Pinto fizeram colocações aqui, a gente estava discutindo a criatividade na propaganda e não sei o quê, não é mais criativa, e eles disseram que não, que a propaganda mudou, não tem mais essa criatividade que eu ainda deliro com a qual eu convivi durante muito tempo e que eles conviveram também porque eles estão na faixa dos 40, 50 anos. Ah, 40, 50 anos, provavelmente. O Rodrigo Pinto já deve ter uns 25 anos de mercado, apesar de ele ser jovem ainda, mas ele já deve ter uns 25 anos. Ele trabalha numa empresa que tem um cliente chamado Lojas Renner, que faz mídia de TV aberta, as convencionais, faz jornal, faz revista, e nós estávamos discutindo direção de arte aqui o outro dia com ele e ele estava me convencendo que não, que ele tem um cara lá na agência dele que é competente, que faz direção de arte legal, etc., e que a propaganda mudou, que tem um outro jeito que eu talvez não tenha percebido qual é esse outro jeito. Não, assim como semana passada, semana passada não, no programa passado que eu conversava com o Pedro Guiço, a gente falava também do sumiço dos jingles, que é um assunto que a gente, eu e tu tratamos aqui faz tempo. Que é curioso, não é isso? Que é curioso também. Eu acho que sim, eu acho que está mudando e eu acho, inclusive, que, como eu disse, eu acho que tem a ver com essa nova postura das marcas. Deixa eu só fazer um parênteses, sabe o que que me... Não tem parênteses aqui. Ah, é uma semicolcheia. Deixa eu fazer uma... Veja bem, Chiquinha Gonzaga. Ufa! Ufa! Zé Pedro Goulart não pode falar veja bem aqui no programa. Quando tu vieres aqui atender o convite que eu vou te fazer, tu te cuida nada de veja bem aqui, hein? A primeira data, não foi do ano passado, já faz alguns anos, que me chamou a atenção a pouca exploração comercial da data foi o 7 de setembro e o 20 de setembro, que não são datas comerciais, mas são datas institucionais. O 20 de setembro, por exemplo, que é absolutamente regional, local, ainda que duvidoso, porque até a história do gaúcho comemorar uma guerra que não ganhou. Isso é porque somos balaqueiros. E é gostoso, né? A gente comemora até o que não ganhou. Mas é pouquíssimo, a manifestação das marcas, inclusive aquelas essencialmente locais, ou originalmente locais. Eu acho que naquela época que eu fiz a observação de ter visto uma concessionária, que eu não lembro qual era, de veículo. A Polar, claro, que sempre abusou da questão local. e eu acho que mais uma que eu não lembro agora do que era. Mas o 20 de setembro já me chamava a atenção na época, ainda que não sendo uma data de varejo, por exemplo, como é dia das mães, dia dos pais, Natal, dia dos namorados, Páscoa, enfim. O que eu ia te falar era ainda a história dos jingles, que talvez seja o único ponto, se eu me confrontar com a opinião do Ricardo Soletti e do Rodrigo Pinto, que eu ainda tenho a razão na coisa da criatividade. Porque as rádios convencionais, as FM, elas continuam lotadas de comerciais. E tu ouve cada barbaridade, inclusive eu comentei uma aqui que eu me diverti, que é feita por agência de propaganda, que é da tenda que vem de apartamento. Seja proprietário do seu próprio apartamento. É um comercial gravado, alguém escreveu aquilo. e tu não ouve com essa quantidade, por exemplo, se tu pegar de exemplo a Rádio Grenal, que está sendo muito bem sucedida, que está lotada de comerciais, tu não escuta quase nenhum jingle de qualidade ou médio, que seja jingle. Que seja jingle. Tu escuta muito depoimento do comunicador. E isso não tem nada... Que é o antigo testemunhal. Que é o antigo testemunhal. Que isso é mais antigo do que essa mudança toda do digital. Sem dúvida. Por exemplo, um cara que nem o Pedro Ernesto no rádio ainda está funcionando. É coisa curiosa até isso. É bom a gente comentar e voltar a esse assunto. Por exemplo, o Pedro Ernesto na Rádio Gaúcha. A Rádio Gaúcha é uma coisa, é um fenômeno. Não sei se tem outra rádio como essa no Brasil que ela vende, ela atende os dois públicos. Ela pega o trade, a Estara, por exemplo, anuncia ali, pega a revenda. Quando abre para a jornada lá no Mato Grosso, eles dizem, nós somos tecnologia de ponta na agricultura, não sei o quê, vá na revenda tal e compra a nossa máquina tal e tal. Eles pegam o trade e pegam o consumidor ao mesmo tempo. É um fenômeno. Então, o preço deles é um pouco fora da curva, mas se justifica por isso. Eles pegam dois públicos ao mesmo tempo. O que tem de comercial, o que tem de comercial, que é também a coisa do comunicador, que é o Pedro Ernesto. Eu visitei um anunciante regular dele, está no ar ainda hoje e com a verba razoável, e eu fui lá exatamente oferecer jingle. Até vou dizer o nome do anunciante, Zé Pneu. Ah, sim. Porque eu achei uma coisa très boa de fazer um jingle bem popular, bem divertido, bem humorado, com uma revenda que cresceu para caramba, não sei, deve ter, sei lá, quantas lojas, umas 20, com o nome de Zé Pneu, que é uma coisa que parece uma borracharia qualquer e não é. E começou sendo uma borracharia. Aí eu fiquei na frente do rapaz lá do marketing, como não sei o quê, que o jingle, que o jingle, que o jingle. Ele disse, não, mas nós não precisamos de jingle. Eu disse, como assim? O Pedro Ernesto já faz um jingle para nós. Eu tive que explicar para ele que o que o Pedro Ernesto fazia não era jingle. Essa está melhor do que aquela do que é marketing. Mas o que é marketing. Isso tem a ver um pouco com a tua profissão. apesar dos pesares, o jornalismo continua ainda tendo mais credibilidade que a propaganda. E as pessoas acreditam. Se o Pedro Ernesto está dizendo que Zé Pneus é o lugar para você comprar o seu pneu, o anunciante, o dono da Zé Pneus, acredita muito mais em fazer isso do que comprar um serviço especializado de um agente de propaganda que, naturalmente, proporia jingle, e é por isso que a RBS, por exemplo, está surfando nessa onda com o projeto Vozes, que ela disponibiliza. Antes, ela nunca fez isso. Os seus comunicadores não podiam trabalhar para outras marcas. Fala aí um pouco. Então, o projeto Vozes, ele selecionou algumas estrelas da casa. Crici Silva, Luciano Périco, deixa eu me lembrar quem, Alice Bastos Neves, uma galera mais pop, Mário Araújo, Luciano Potter, esse pessoal mais popzinho da casa, e tem um projeto aquele de influenciadores, ou seja, eles oferecem aqueles comunicadores para serem não necessariamente o garoto propaganda de tal marca. Mas para dar credibilidade. Mas para fazer um projeto especial, enfim, com determinados. Por exemplo, eu vou falar da Crici Silva, que é quem eu vejo mais. A Crici, ela atende lojas labs e atende Fadergs, instituição de ensino. Então, a Crici é contratada pelo projeto Vozes, da RBS, onde ela empresta a sua imagem e o seu alcance, os seus fãs, enfim, para aquela determinada marca e produz conteúdo para eles. Com autorização da RBS. você vê, é uma coisa bem específica que tem a ver com a mudança de comportamento, coisa do digital, coisa da agência, que a propaganda mudou e tal, mas é uma coisa antiga. Exato. É uma coisa só com roupa nova, mas é uma coisa bem antiga essa aí. É uma nova roupagem. É que nem eu falo do content, do brand and content. É. É nada mais do que um public editorial. Isso me lembra, por exemplo, hoje, se você escutares o Luiz Carlos Reck, que é uma voz credenciada e respeitada pelos anunciantes, ele inclusive... A gente falava esses dias sobre isso lá na redação, que para onde ele vai ele leva os anunciantes? É, ele leva os anunciantes, por exemplo, ele saiu da Guaíba e foi para Bandeirantes e os anunciantes foram com ele, então os caras anunciavam aonde? E o mesmo aconteceu quando ele foi para a Gerenal. Anunciavam na Guaíba ou anunciavam com o Luiz Carlos Reck? Anunciavam com o Luiz Carlos Reck. Ele era o Luiz Carlos Reck, não importa aonde. É, não importa aonde. Mais do que a sua empresa. E eu vi, eu acho que hoje ainda, de manhã ou ontem, ele usou uma expressão do tempo que eu entrei na propaganda, por incrível que pareça. Eu me lembro que o primeiro texto que eu fiz para a rádio foi para a Rádio Guaíba. E a Rádio Guaíba tinha um padrão clássico, não aceitava jingles, não sei o quê, era o texto, 20 palavras, lido pelo locutor. E eu me lembro, foi para Irmãos Weister, para vender telhas de zinco. Nossa senhora. Nem existe mais. E o senhor Samuel também, que deve estar no céu, ele pediu para que, no final do texto, eu botasse o seguinte, eu fiz vários textos, ele olhou, mudou, fechou aqui, no fim, bota assim, Irmãos Weister, Rua Vontade da Pátria, 1879, eu não sei o quê, Porto Alegre. Eu disse Irmãos Weister. O Luiz Carlos Reck usa essa mesma expressão para dois ou três clientes. mas aí eu fico me perguntando o seguinte, a coisa técnica da marca, da imagem, vem cá, eu uso o mesmo cara que anuncia cinco produtos e fala da mesma forma, ele, por exemplo, ele anuncia Gravel, ele anuncia umas quatro marcas de carro, e ele diz a mesma coisa das quatro marcas de carro. E as marcas continuam apostando nele. E continuam apostando nele. Vai lá na Gravel e oferece um serviço técnico, diferenciado, com qualificação. Por isso que muitas vezes eu disse e continuarei dizendo, eu acho que uma associação como a ARP tinha que ter regularmente alguma informação, pode ser que tenha no site, eu nunca tenha visto, de como utilizar bem uma agência de propaganda. Porque é inacreditável isso. 40 anos depois, os caras continuam dizendo, eu disse, consórcio é na Gravel. E ele tem, inclusive, anunciantes que é só dele. Só portas, eu nunca vi essas só portas, não está em nenhum outro lugar. Ele usa a mesma coisa. Mesma entonação, mesmo bordão. A mesma entonação, tudo só portas, ele trabalha com uma oferta. Oferta só hoje, vai terminar não sei o quê, porta branca com não sei o quê, com fechadura com não sei o quê. Para quem é que ele está falando isso aí? Você compra a porta diariamente? Só porque o REC está falando? Você compra? Ninguém compra a porta diariamente. Isso é mais uma coisa dirigida para construtor, para empreiteiro de mão de obra, coisa desse tipo. Está lá ele repetindo o mesmo texto. Ele diz, ele vende aquele restaurante que é Tribun, ali na Leonel Brizola, aquela rua que tem o nome da mulher do Leonel. Da Neuza. Não sei o quê. Neuza Brizola. É o uruguaio aquele. Ai, meu Deus, eu fui lá semana passada. O Parrija. É, o Parrija. Ele vende do mesmo jeito que ele vende a sua porta. vai entender, então, a propaganda está em um período muito ruim mesmo, e não é só o fato de ter mudado do digital. É aquilo. Eu continuo, por esse tipo de coisa, eu continuo acreditando que é aquilo que você perguntou já várias vezes para vários criativos aqui. a propaganda está mais que a galhona. Mais que a galhona. Está. Porque, parem um pouquinho, está ouvindo o mesmo cara dizer para quatro caras que não têm... Ou ele diz para quatro concorrentes a mesma coisa, ou ele diz para quatro produtos que não têm nada a ver um com o outro, o mesmo texto. Ele vende restaurante como ele vende porta. E vai lá e experimenta dizer não, mas o rec, o cara encerra a conversa naquele momento. Pintaúde, além de acrescentar aqui que entrou também a Rosinez Westphalen, o Luiz Alberto Cristófoli e o Tom Carvalho, eu quero que... Tom Carvalho! O Tom Carvalho foi um brilhante diretor de arte. Ele não. Antes de a gente encerrar, eu quero que tu conte para a nossa audiência o que faltou nesse programa. Já vai encerrar e não falamos do nosso patrocinador. Inclusive, na semana passada, nós tivemos o jingle tocado ao vivo. Ao vivo do patrocinador. Do patrocinador. E nós tivemos um ou dois programas antes, um convidado que sabia o jingle, não é? Aquilo foi emocionante. Aquilo foi incrível para nós, não é? Fazia tempo que eu não... O nosso parceiro desde o primeiro dia deste programa. Fazia muitíssimo tempo que eu não tive uma surpresa tão agradável, várias agradáveis aqui no programa, aqui no marketing e ou propaganda, mas como aquela do Ricardo Soletti Conhecei Cantarolá o jingle, que tem uma mídiazinha desse tamanho, que funciona. Significa que funciona? Funciona. Vamos lá. Tem que ter qualidade. A gente está falando de quem? Estamos falando de Ivo Pence, o maior distribuidor de tubos tigre. Todas as bitolas à pronta entrega desde sempre. O seu Ivo, desde o começo, acreditou na substituição do plástico em detrimento do galvanizado, embora ele também seja um grande revendedor de galvanizado, mas era uma coisa nova, nova tecnologia. Ele foi o primeiro aqui a realmente acreditar, porque as pessoas desconfiavam. Mas como? Vou botar água quente dentro do tubo, não sei o quê. Vai derreter. Vai derreter o tubo. Era toda uma tecnologia nova que a Tigre estava implantando. Então, Ivo Pence, na presidente, Roosevelt 849. tem estacionamento pró-pró-pró-prio na Maranhão. Chega ali, entra com o... Se chamar transportador, acontece isso. E, se for comprar uma quantidade menor, você vai com o seu próprio caminhão lá, o transporte, e você encosta ali e vai levar a sua mercadoria. Sempre à pronta entrega. Ele não promete o que ele não pode cumprir. Por quê? Porque a sua obra não pode parar. A sua obra não pode parar. Mas o nosso tempo já estourou? Nosso tempo já estourou, não é, Rúlio? Nós começamos tarde, isso nunca acontece. Não, não, não. Que horas são? Duas da tarde. Então, o nosso tempo estourou, mas agora nós vamos ter... Segunda-feira é carnaval, não é? É, eu vou... Não vou me despedir da audiência, mas ficarei alguns programas fora e vou tirar uns dias. Como alguns programas? Para que eu te avisei. Não, não, não. Para com isso. Alguns... Tu vai me demitir? Não, não. Jamais. Inclusive, daqui a alguns meses, tu vai estar aqui e vai ter um... Um representante aí. Vai ter um representante sardentinho. Tenho até medo disso. Vai estar aqui, vai ter o carrinho dele. Não, mas eu sou filha de Deus, né, Pinda? Preciso de uns dias aí, vou tirar uns diazinhos. Uns dias, então, vai ser. Segunda-feira é carnaval, tá? Ok. Quinta. É justo. Na quinta... Eu ainda não estarei em Porto Alegre. E na outra segunda... Quem é que eu vou trazer aqui na quinta quando a gente estiver aqui? O Quitolina? Não, tem que trazer aqui. Eu quero entrevistar essas pessoas que a gente está há tanto tempo querendo. Então, vamos trazer... Vamos falar... Depois a gente... Em off, em off. Vamos falar fora dos microfones. Fora do microfone. Então, é isso. A gente deseja um ótimo carnaval para todo mundo, né? Um juízo. Aqueles que preferem um bom descanso. Ou para quem vai fazer a folia. Não importa que as marcas já estejam usando de outra forma. Você pode continuar usando como sempre. Fazendo festa. Fazendo festa. Bebendo com os cuidados necessários. Não vou dizer como moderação, porque carnaval não é para beber como moderação, né? Os cuidados necessários. Enche a cara que está tudo bem. Mas... Assuma os riscos. Comporte-se. Cuide-se. Cuide-se na estrada. Cuide-se na estrada. Não suje as ruas. As praias. Todo aquele discurso que a gente... Eu gostaria de crer... Que não quer demais. É, porque eu gostaria de crer que nós lidamos com adultos, né? Infelizmente, não é tanto assim. Então, tá, galera. Quinta-feira que vem a gente está aí de volta. A Márcia não estará. O programa vai ficar um pouquinho mais triste. Não vai ficar com essa alegria toda. Mas eu vou, garanto para vocês, me esforçar ao máximo. Ainda bem que na ausência dela eu vou estar provavelmente já bem melhor dessa dor que me chatea. Depois do excelente atendimento que tivesse no Divina Providência. Divina Providência. Excelência em atendimento. Muito bem, muito bem. Valeu. Quinta-feira estamos de volta. Tchau, tchau. Grande abraço. Sapo que chama chuva E que diz que foi, não foi A mulher que pega foi Se tem o traje de viúva Raposa que come uva Tem o dente degotado Homem que faz machado Já pode chamar ferreiro Nego do bescoveiro Tem o pé aparentado Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga Não entre pelo cano Não cometa engano Cano é cano Tubo é tigre Tigre é naivo Fens Desde 1956 156 Tchau, tchau.